tem que ver com as portagens, tem que ver com as portagens, como sabem, iniciamos no ano passado uma campanha de dizer não às portagens ilegais e corruptas, não às portagens ilegais e corruptas, e o ponto aqui era simples, primeiro, não se constroem portagens dentro do município, não se constroem portagens dentro do município, e o município da cidade de Maputo tem portagens, tem uma portagem de autêntico apartheid ali na Catembe, uma portagem de autêntico apartheid na Catembe, que impede que os munícipes da Catembe venham em situação de plausibilidade econômica para as condições para trabalharem, professores têm que deixar-se os caretos de Dubai lá do outro lado, e não podem passar para este lado porque a portagem encarece o custo. Aqui, no Zintava, tem uma portagem, do outro lado da Cipó tem outra portagem, são portagens portagens que fazem no município de Maputo um espaço de um autêntico apartheid, de um autêntico apartheid. Essa era a primeira questão. A segunda questão é que essas portagens, de uma à outra, são menos de 10 quilômetros, e a média africana por portagem é de 100 quilômetros. Aqui em Moçambique são apenas 10 quilômetros de uma portagem à outra. 10 quilômetros. E a promessa que se fez era de que esse dinheiro era para o pagamento de parte da dívida contraída para construir as estradas. Meus caros, por essas alturas, pelo calendário que havia com o Gebuza, era que a esta altura já tivéssemos a segunda circular, a segunda circular, que liga Boquiço, Morralasa, toda aquela região e vai até Bundissa e volta a ligar Matolagar para ter toda a cidade, o perímetro da cidade de Maputo e Matola servido por uma circular, que facilita a mobilidade e expansão. O único investimento que se fez foi montar portagens. E que se dizia que essas portagens seriam para liquidar a dívida, por um lado, melhorar a transitabilidade da via, quer por via de pavimento, quer por via de iluminação. Mas quem usa circular sabe que não há iluminação à noite. Quem usa circular sabe que não há iluminação à noite. Não há iluminação à noite. E há acidentes, precisamente, que não há iluminação à noite. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é, em termos de gestão, se disse que não, esse dinheiro seria gerido por uma entidade independente que prestasse contas ao público. Agora se diz que a gestão desse dinheiro passa para o fundo de estradas. Esse é um esquema para o abocanhamento da receita. É um esquema para o abocanhamento da receita. Para não dizer que desde essa altura se fez a promessa de que haveria de se criar uma via alternativa. Porque de acordo com a nossa Constituição da República, não há a gente sem colocar uma via alternativa. Se disse que haveria essa via alternativa, que até hoje não há via alternativa. Então, se continua com a ilegalidade, se continua com a violação dos direitos básicos, do direito à mobilidade na cidade, do direito à circulação. E por isso, meus caros, vamos voltar ao tribunal. Vamos voltar ao tribunal com este cinturão de portagens. Vamos voltar ao tribunal. E o tribunal administrativo, como já dissemos aqui, é um tribunal que, por via de corrupção, por via de corrupção dos seus juízes. Sim, é claro, foi mostrado. Foi mostrado. E se disse que não, um juiz já foi autuado. Estamos à espera para ver onde é que vai esse processo. Mas a realidade é que, sim, corrupção fez com que o tribunal administrativo tomasse essa decisão. Uma decisão que passa por cima dos preceitos constitucionais. Uma decisão que passa por cima do interesse público, que é o de permitir mobilidade dos cidadãos, dos bens e dos produtos. Não é possível. Aliás, como depois mostramos, como depois mostramos, que as portagens encareciam em 75% o orçamento das famílias destinado a alimentos. As portagens encareciam em 75% os orçamentos das famílias para a compra de alimentos. É um encargo que serve apenas para atender o expediente da corrupção. É um encargo que serve para atender o expediente da corrupção, meus caros. Por isso, dissemos, em relação a essas portagens, vamos voltar aos tribunais. Vamos voltar aos tribunais para litigar. Para litigar. Porque estas, um ano depois, ficou mostrado, como nós já dizíamos, que eram portagens para atender ao expediente de extorquir diariamente os cidadãos. De extorquir diariamente os cidadãos. E por isso, temos que voltar ao tribunal. E porque aqui há elementos muito claros de violação de direitos fundamentais plasmados na nossa Constituição da República. Temos uma ação concreta de voltar aos tribunais. Há portagens por todo o país. Há portagens por todo o país. São três pontos importantes em relação a essas portagens. O primeiro é que todas as estradas onde se colocaram portagens são estradas esborracadas. Se colocaram portagens em estradas esborracadas, totalmente esborracadas. O objetivo é colocar portagens. O objetivo é colocar portagens. Teve que ir lá o ministro no caso da província de Gaza, na estrada que sai da Macia até a praia do Bilene, se a empresa tinha tido a coragem de colocar uma portagem escascais do hospital que atende à população. Para extorquir os doentes. Para extorquir os doentes. Tive que haver intervenção do ministro que dessa vez teve racionalidade no lugar. Ir lá dizer não há portagem aqui na boca do hospital. Não há portagem aqui. Então as portagens não podem ser um expediente de enriquecimento ilícito. Não podem ser um expediente de enriquecimento ilícito. Como está a ser agora? Portagens por todo o país. Por empresas. Que não investiram em nenhum tostão. Foram buscar o dinheiro do INSS. Foram buscar o dinheiro do INSS, que é dinheiro público. Não para o investimento para a estrada, mas para montar portagem para diariamente cobrar sem qualquer tipo de serviço. Se cobram portagens diariamente, se cobram portagens diariamente, mas o serviço esse continua a ser um martírio para o setor privado. Continua a ser um martírio para o setor privado. Continua a ser um martírio para a população. E continua a ser um cargo insustentável para as famílias. Vejam a estrada que sai do Bilén, da Macia, para Chocua. A estrada que sai de Macia para o Chocua. Vai se montar ali uma portagem. Sem qualquer tipo de benefício. Sem qualquer tipo de benefício. Expansão da via, alargamento e colocação de asfalto em condições. Se colocou ali uma camada de batom que já saiu com essa chuva. Se colocou ali uma camada de batom que já saiu com essa chuva. E tens a colocar uma portagem. A estrada que sai de Chocua, que vai para Mabalá e depois vai para Xigubo, Guijá, Xigubo, idem. Idem. São estradas cuja reabilitação constitui crime. Constui crime porque é quase como uma armadilha para os transportadores. É uma armadilha para os transportadores. Meus caros, aqui há lugar para se levar o Ministério das Obras Públicas para o Tribunal. E o Ministro, em particular, para o Tribunal. Há lugar para se levar o Ministro aqui ao Tribunal. Pelas infraestruturas que vão sendo montadas. Com recurso a dinheiro do INSS. Que não são para a melhoria do serviço. Que o serviço é tão mau, é tão precário. Que acaba se constituindo armadilha. Armadilha para os automobilistas. Coloca os automobilistas em situação de risco. Porque pensam que a estrada está... Não tem qualquer base. E os acidentes que estamos a assistir é também por causa da qualidade dessas obras. Nós estamos contra essas portagens que são feitas para extorquir diariamente os cidadãos sem qualquer tipo de serviço. Portagens que são montadas não só sem qualquer tipo de serviço. Mas também sem vias alternativas para as pessoas que não têm condições. São portagens colocadas com uma distância de uma distância a outra. Abaixo da média africana. Bastante abaixo da média africana. E por isso se configuram essas portagens em instrumento de se extorquir. E enriquecimento ilícito. Porque uma vez o dinheiro colocado no cofre lá da entidade que gera. Devido a não consignação de receita. Aquele dinheiro depois some e entra nos bolsos dos grandes chefes.